Respeita o duelo de MC, só não respeita o Henk Você já vai perder, porque essa ideia é fraca Te vado na batalha e pra mim você se rende Aprende como é que faz o verso e surpreende Se prende, por isso comigo você se rende E quando eu fizer uma filta, você já vai sacar Mandando mais demais do CRI, eu vou ver você ir pra frente Verso composto, tu sabe que o verso é proposto Sinceramente, você disse que o Henk se rende Eu peço o verso que agora compreende E mano, agora se rende, eu nem falo de imposto Saca? O que eu tô fazendo hoje é porque na levada eu te mostro o conceito Até porque você se perdeu, você fala de respeito E eu nunca pedi o seu Você não pede o meu respeito na disciplina, nem imposto Você é fraco, imposto, falta vacina Você não vai pegar essa rima sem inocência Meu verso é cura pra quem ainda tem doença Até porque eu tô na levada, eu sou revolta da vacina E você aqui não sabe nada, tá entendendo? A cintura quadrilha E mano, me chamem até de sua roupilha Cala a boca, pois você é vacilão Eu sou a revolta das agulha, pronto pra estourar balão Aí, você não vai pro chão, não tem pistão Carrega uma faca na garganta, prazer, eu sou fofão É fofão, só que agora eu sou teu fagato E mano, eu sou nordeste, revolta dos cangato Sabe que eu mando tudo Você formou pra madureza, a revolta dos canudos Caralho Você é teto general, só que aqui você passa mal Porque rimando agora você falha na missão Você é general, eu toque no instrumental Você é general, minha rima nunca capitão E aí, você não vai pro chão, não é capitão Sinceramente eu faço frio na improvisação É história, eu sou sagaz Sua perna é uenque, é o puta Você não caminha nem com o peruvai Falou até de revolta dos canudos Você vai tentar isso, é demais, não contagia A diferença é essa, não é canudo Eu disparo rap, é canudo de liricia O canudo MC é uma poesia Mas vamos fazer assim aqui, é bate e volta Falou do canudo, eu to sugando a sua mente No pique, água de coco, vê se você aqui se toca Não é revolta aqui Até porque, sinceramente a rima é verdadeira Revolta não é do canudo, do Chico Sais, ela é praeira E aí, você nunca aqui vai entender na sessão Pernambucano eu sou escorreção Só que você não entendeu que eu te atropelo sem limite Eu que sou Chico Sais, igual choque, tô no mangue, é beat Você mandou pra casa, eu tenho sangue Eu rio o pé cinzento, prazer, eu vim do mangue Você é vim do mangue, você fala até de mangue, beat Mas sinceramente a rima eu sou sem limite Você é mangue, beat, aqui cê passa mal Eu sou mangue, boy no mangue, beat, tô na mangue, tal O cara falou mangue, tal e mangue, beat Tu encaixou direito da cara, então mangue, beat O prazer, entenderam? Então mangue, tal Não é nem Chico Sais, Sais da minha frente Porque cê rimando tá no pique salto E faltante na mente, aqui encaixo na base Não é Chico Sais, Sais na primeira fase Como ele não quer bater de frente aqui Você vai entender Chico Sais no legado É que eu sou caranguejo, eu tô até batendo na tua frente Fica aqui pra te ver se eu não consigo ir pro lado É Chico Sais, só que eu mando punchline E o Wig te quebra e os pontes e over-drives Temos referência, por isso que seu verso walking tá em decadência Até porque eu mando um agora pois Chico Sais não te quebra hoje, amanhã e depois Cê sabe que meu verso que já sucede Ele acha que nosso zumbi é The Walking Dead Nada bem! Uou! 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 Caralho! É nação zumbi, pois eu vi de peixinho Só que você tá errado nessa fita Agora cê não gola nesse hype Você que é diferente geração não sei lá Eu sou fac, seu central, você é fac, sou um sumac Até porque o equipe espanta nação zumbi Se você sou do peixe eu sou semana santa, entendeu? Que cê é do peixe e mano agora o universo agora já fez Não é dia de coresma, a rima não se engana Se for dia de coresma os MC de escama Você é fraco aqui hilário Eu tenho peixe no bolso e meu freestyle é um aquário Freestyle não pode ser aquário Mas sinceramente cê sabe que seu verso aqui não funciona Se você fala até de coresma Eu sou igual o coresma jogando lá no Roma Uou!